O senhor é dançar mais um tido pro brasileiro que dança E sempre que dança no seu caminho Dança no patinho Bem se sentifica, muito sim, é bom ver São uma ameaça, com vocês Eles traçam e destraçam o seu caminho É dança, dança, trrrã Dança do patinho Eles mandam a qualquer letra É batada direitinho É dança, dança, trrrã Dança do patinho Então dança, dança, dança do patinho pela beira Dança, dança vai, dança do patinho pela beira Dança, dança, canta dança do patinho pela beira Dança, dança vai, dança do patinho pela beira Senhores, senhores, nos aproximando da pedra da pátria Pois não, não é que é danção Você que assina contrato sem ler Acha que a outra se importa com você Você que acredita nos caras pitadas Acredita que o patinho tá ganhando Vamos lá, Alca! E o Edmar Selecta Porque senão não vai ter como fazer isso que eu já entendi tudo Foi mal, foi mal A gente tá fazendo uma roleta aqui, peraí A gente tá fazendo uma roleta aqui, roleta de memória jamaicana Já foi o Castro, já fui eu, agora o Pedro Selecta foi atingido, cara Isso é um problema, cara, deve estar no ar e não é essa fumaça que a gente tá fazendo Enfim, vamo lá Pra que vai, nos encaixa, chega junto É, rapá, alguma vez tem que chegar no ar e não pode ficar só aí de uma vez E eles traçam o seu caminho É a dança, 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 dança do patinho Eles mandam uma coquinha, não levar até direitinho É a dança, dança, dança do patinho Então, dança, dança, vai Dança do pote a meladeira Dança, dança, vai Dança do pote a meladeira Dança, dança, dança Do pote a meladeira Tança, dança, vai Dança do pote a meladeira Fanca, dança, dança Você que assina Contrato sem ler Acha que a ONU se importa Você que acredita no ouro nacional, chegou a sua hora, isso é fenomenal Você que acredita no que fala na TV, dá seu dinheiro pro pasto para fazer sua fé maleta E pra você que acreditava no bebê do marinho, dança, 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 qual dança? Então, dança, dança, vai, dança do patinho a verdadeira Você que acredita na telecina, turco, bola, raspadinha, garota de Ipanema Você que acredita nos caras pitadas, acredita que o Brasil vai tá ganhando Com a alta, acreditou em inflação zero, no salário, desemprego Mas não viu que o governo da vela botando no seu ao Parabéns, você é perfeito, foi feito pra isso Pra dançar, dança, dança, dança do patinho, então Dança, dança, vai, dança do patinho a verdadeira Dança, dança, vai, dança do patinho a verdadeira Dança, 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 dança do patinho a verdadeira Dança, 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 dança do patinho a verdadeira É assim que é, em 512 anos, vai ser 1513 Mas com vocês mais uma vez, pera a senhora Sou o que é que é que eu bata Sabe que é que tiver, sempre Você que toma volta quando quer ficar ligado Acreditado, bicho, papo e nome no salário Você que paga seus impostos, religiosamente Esperando a mão de uma aposentadoria Eu senti a você, que acredita em alguma punição Dos que roubam e colocam no alto da população E pra você que acredita que nunca foi nessa Tô te envolvendo, esse hino, esse é o meu Mas eu vou informar que é salto é no pé Papo e que o tom entrou na dança Dança do patinho, então Dança, dança, vai Dança do patinho, a beladeira Dança, dança, vai Dança do patinho, a beladeira Dança, dança Dança do patinho, a beladeira Dança, dança, dança Dança do patinho, a beladeira Temporada de caça aos patos No Rio Calma, 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 Dizem Castro